E chegou a hora de você conhecer os 14 motivos para comprar o Galaxy M22, um dos novos lançamentos da Samsung, e agora com este vídeo você vai conhecer o que temos de melhor neste aparelho. Então, bora lá! E vamos começar falando sobre a sua tela. Temos aqui no Galaxy M22 uma tela infinita de 6.4 polegadas. E não é só isso não, essa tela é do tipo Super AMOLED, com uma resolução HD+, em uma velocidade de 90 Hz. Mas Eliseu é tanta informação, não consegui entender tudo isso não. Pera aí que eu te explico agora. Uma tela de Super AMOLED ajuda você a ter umas cores mais vivas e com bons contrastes, e uma velocidade de 90 Hz, ajuda a você ter uma experiência ainda melhor em vídeos, em jogos, e até mesmo para procurar um aplicativo e executar uma tarefa dentro do aparelho. Então já saiba que uma qualidade boa de tela você vai ter aqui dentro. E o segundo motivo é o seu design. Pois é, temos aqui no Galaxy M22 um design bem legal, bem bonito, na minha opinião. É claro que muita coisa é semelhante a uns outros modelos, como A12, M12, M32, enfim. Porém, aqui temos um celular que não é totalmente liso. Aqui é um celular fosco, e embora com poucos detalhes, eu acredito que esteja dando para você ver que tem algumas linhazinhas aqui na parte traseira do celular, e também quando eu passo a mão, tem uma certa aspereza. Não é um tipo de celular que pega com facilidade marca de dedo. É claro que se você ficar colocando muito, você vai ver, ainda que seja bem pouco, marca de dedos aqui, mas é bem perceptível. Algo que é bem legal para o design e estrutura do celular. E sem contar também que essa cor azul é uma cor bem legal, mas você também consegue encontrar ele na cor branca, na cor preta, e eu acho que tem mais uma outra cor que eu também já estar mostrando aí para você na tela. E o terceiro motivo é o seu processador Helio G80 da MediaTek. E isso é algo bem legal, porque tem muitos outros aparelhos que também possuem o Helio G80, mas que são mais caros que o Galaxy M22, trazendo um destaque legal para ele por conta disso. Isso vai te ajudar a ter uma experiência legal em jogos, já trouxe aqui no canal teste de jogos, que você vai conseguir ter uma noção como é que ele se sai na prática, você depois pode dar uma olhada quando acabar esse vídeo, conhecer todos os benefícios aqui do Galaxy M22. Então, ponto muito legal aqui o seu processador. E o quarto motivo é a sua bateria. Para quem gosta de ver muitos vídeos, para quem gosta de jogar por horas ou utilizar muito o aparelho, temos aqui uma bateria de 5.000 mAh. bateria é suficiente para que no uso moderado dure até um dia ou um pouquinho mais e no uso intenso fique 8 até 10 horas para você jogar, para você ver a sua série, para você ver os vídeos que você tanto gosta como compra aprovada, é claro. E o quinto motivo eu vou te contar depois que você se inscrever aqui no canal e fazer parte da família compra aprovada. Então, se inscreve, ativa o sininho para ficar sempre por dentro de quando eu trago um conteúdo novo e assim você fazer uma compra inteligente, seja nos seus aparelhos celulares, seja de fones de ouvido, computadores e muitos outros conteúdos que eu trago aqui. Agora que você se inscreveu, vamos para o quinto motivo, que é a sua capacidade de carregamento. Pois é, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e ainda por cima ela consegue carregar com a potência de até 25 watts. Embora não venha na caixa um carregador de 25 watts e sim de 15, você se caso tenha em casa um, vai poder utilizar e carregar ainda mais rápido o seu Galaxy M22. E o sexto motivo é o seu armazenamento de 128 gigabytes. Armazenamento suficiente para você baixar os seus vídeos, baixar os seus jogos, tirar muita foto, gravar vídeo, enfim, utilizar como quiser o seu aparelho. E o sétimo motivo é a sua memória de 4 gigabytes. É uma memória suficiente para você conseguir te deixar vários aplicativos abertos ao mesmo tempo. E o oitavo motivo é o seu sistema operacional ser o Android 11 de fábrica, algo que é muito bom porque normalmente a Samsung ainda traz duas novas atualizações para os seus aparelhos. O nono motivo é as suas gavetas de chips. Pois é, aqui no Galaxy M22 temos espaço para dois chips de operadora e ainda um espaço para o cartão de memória microSD. Algo que é muito bom porque você não vai precisar sacrificar um chip para colocar, caso queira, um cartão microSD e expandir o seu armazenamento. O seu décimo motivo é o tipo de carregamento que temos na estrutura do Galaxy M22. Temos aqui o carregamento do tipo C, um carregamento do formato atual, fazendo com que ele também siga este padrão, o que é algo bem legal. E o próximo motivo é, claro, o seu preço. Porque o Galaxy M22 tem um preço legal pelo seu conjunto técnico como um todo. Você consegue encontrá-lo, por exemplo, já saiu em nossos grupos de oferta, ele na casa dos R$ 1.200. Então é sempre bom você dar uma olhada lá no grupo de oferta e assim conseguir boas promoções e conseguir um celular com um bom conjunto técnico. E o décimo segundo motivo é a sua impressão digital que temos aqui no Galaxy M22. Pois é, e ela acontece aqui no seu botão Power. O botão Deligar e Desligar, você configura a sua impressão digital e vai conseguir desbloquear e bloquear o aparelho por aqui. E o décimo terceiro motivo que é muito importante para você que gosta de tirar foto, né? Fazer aquela gravação também que é as suas câmeras. E temos aqui quatro lentes de câmeras na câmera traseira e uma lente de câmera aqui na câmera frontal. Aqui na traseira temos como principal uma câmera de 48 megapixels que é ela que realmente recebe o maior destaque aqui. Mas temos também uma câmera grande-angular de 8 megapixels, uma câmera macro de 2 megapixels e o seu sensor para você conseguir tirar foto no modo retrato com aquele desfoque ao redor de você de 2 megapixels também. E a sua câmera frontal é de 13 megapixels e tanto na traseira como na frontal grava em Full HD. E o décimo quarto motivo é o seu microfone que temos aqui no Galaxy M22 para você fazer suas ligações, para você gravar um áudio. Enfim, para o que você precisar, este microfone também tem uma qualidade muito legal. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta para mim se isso lhe ajudou a querer comprar o Galaxy M22. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.